Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje vamos preparar mais uma receitinha deliciosa. Se você gostar, deixa aquele like aí, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Bora lá fazer? Vamos começar fervendo 150 ml de água, ó. 150, vamos ferver essa água aqui. Enquanto a água tá fervendo, vamos colocar dois copos de 200 gramas de polvilho. Eu tô usando polvilho azedo, mas pode ser o doce também, tá? São dois copos e esse copo tem 200 gramas. E eu vou colocar também aqui, ó, um pouquinho de sal. Essa colherzinha, ó, pititinha de sal. Agora é só misturar. A água já ferveu, vamos desligar e vamos escaldar o polvilho aqui, ó. Vamos jogar toda essa água aqui. E vamos misturar bem aqui, ó. Pra espalhar bem a água. Dá esses gruminhos, é normal, tá? E vamos fazer um biscoito de polvilho aí, bem gostoso pro cafezinho. Aí você mistura bem e deixa esfriar essa massa, tá? Por pelo menos cinco minutinhos. Prontinha, nossa massa já esfriou. Agora, o que que a gente vai fazer? Eu tenho aqui um pote de requeijão. Nós vamos usar esse requeijão pra dar o ponto na massa. Vou começar colocando duas colheres. A gente coloca duas colheres. E vamos amassar com as mãos pra dar ponto nessa massa aqui, ó. E vamos fazer um biscoito de polvilho só com polvilho e requeijão. E vai ficar uma delícia, viu, gente? Aí você amassa bem assim, ó. Até dar o ponto. Aqui eu já tô vendo que eu vou precisar de mais uma colherada. Deixa eu pegar mais uma aqui, pera. Aqui, ó. Mais uma colherada de requeijão. E amassa bem. Aí você vai fazendo assim, vai colocando as colheradas e amassando. Até chegar o ponto. E olha só, gente. Você vai amassar e a massa vai ficar desse jeitinho, tá vendo, ó? E eu não usei o requeijão todo. Vocês viram? Só três colheres aqui, ó. Ainda sobrou requeijão. Então, você vai colocando até ficar nesse ponto aqui, ó. Desse jeitinho, tá vendo? Agora eu vou lavar minha mão pra gente enrolar os nossos biscoitos. Prontinho. Já lavei minha mão. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar o óleo e vai colocar uma gotinha de óleo na mão aqui, ó. Pra gente poder enrolar os biscoitos, tá vendo? Faça um pouquinho de óleo ou manteiga. Aí você pega as porções e faz o seu biscoito de polvilha, ó. Você pode fazer do jeito que você quiser. Eu vou fazer compridinho assim. Você pode fazer tipo ferradurinha assim, ó. Ou parecido com pão de queijo. Eu vou fazer compridinho assim. Aí você coloca na forma. Tem que untar a forma, tá? Eu untei a minha forma com manteiga. Porque como esse biscoito não vai óleo, aí tem que colocar, tem que untar a forma com a manteiga. Aí você enrola e coloca aqui, ó. E já liga o seu forno, tá? Forno pré-aquecido a 180 graus. Deixa o seu forno bem quentinho pra assar os biscoitos. Prontinho, gente. Já enrolei os biscoitos. Agora é só levar pra assar. Forno pré-aquecido a 180 graus. Vai assar mais ou menos de 30 a 40 minutos, tá? Pode variar o tempo de acordo com o fogão. E olha só, gente. Os nossos biscoitos de polvilho com dois ingredientes. Requeijão e polvilho. Olha essa delícia, gente. Olha como que eles crescem, olha. Fica perfeito, gente. Pode fazer aí, que vai ser um sucesso. Olha. Olha como que eles ficam por dentro, ó. Parece até que colocou queijo, ó. Se quiser, você pode colocar queijo também, tá? Que vai ficar melhor ainda. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. E olha esse trem. E você, gostou da receita? Se gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal e compartilha com tantos seus amigos. E você que gosta de receitinha mineira, eu vou deixar o link logo aqui embaixo na descrição do meu e-book. O e-book, gente, é um livro digital com várias receitinhas mineiras. Eu vou deixar aqui embaixo. Você que tem interesse de adquirir esse e-book, eu vou deixar aqui. É um livro digital. Tá bom, gente? Obrigada pelo carinho e até a próxima. Tchau, tchau.